O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer outra decisão em 2020 2009 Na época da minha avó Quando ela trabalhava De De vídeo ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom Tá comendo pedra Não, pedra Tem uma menina lá na minha escola Que comeu pedra Ela deve ter que guardar Essa menina É uma menina Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso, velho? Caraca, a gente tá do vídeo aqui é o Down, velho, do Barça lá. Agora vem aqui. Bora. Tão dois minutos. Olha, olha até o cubo da sala aqui, ó. Daquinha e tal. Aqui sim. Chegou não? Não, tem alguma coisa aqui? Como é que eu vim falar? Ah, é essa coisa. Como é que eu tô? Boa. Aqui, aqui, aqui. Ah, a gente tá na ilha mais alta, não é? É, a gente tá aqui. Cuidado por mim. Acho que é forte, né? É, eu me sinto. Eu vim te ver agora. Cof. 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 Tá bom, viu? Vamos lá, tá bom, viu? Vamos lá, tá bom. Isso nós vamos lá. Ah, tá bom, viu? Vamos lá. Isso vamos lá, tá bom? Vamos lá, tá bom? Vamos lá. . . . . . Sete cintas e cintareta, é uma razinha do suíto. A sua mais e maior, se eu puder mostrar os três, eu vou ter mais de um milhão de vezes, tá? Eu vou ter um pouco de nele para ele não conseguir me arrumar na visão da rua. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?